Transgênia é um dos assuntos que mais caem no Enem, galera. Papo classicão aí da biotecnologia. E vamos fazer mais essa questão do Enem 2018, questão 107. Meu irmão, fazendo aqui com bastante calma, pegando conceitos bem importantes, porque isso aí, meu irmão, chance sempre grande de repeteco aí nas provinhas. Beleza? Se inscreva no canal, galera. Fiquem ligadões que o Kibi, meu irmão, tá bancando aqui, ó. Tô bancando pra vocês o maior banco de questões do Enem. Meu irmão, só que... Comentáriozinho, né? Já que, porra, tem comentário, tem um monte. Você vai lá na internet, tem um gabarito lá bonitão. Não, o lance é aqui, meu irmão. É a gente revisar conteúdo dentro de cada uma das resoluções. Beleza? E aí você vê uma, duas, dez, quinze, trinta vezes essa porcaria. E, meu irmão, isso vai entrar na tua cabeça. Porque, meu irmão, você vai fazer, sei lá, relações internacionais, né? Você vai fazer qualquer outro curso. Meu irmão, tem conteúdo com você, né? Vai pegar, vai dar uma bica pra longe e não vai querer nunca mais saber na sua vida. Então, a ideia aqui é você passar no vestibular. Acertar a questão. Esse é o papo. Vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera. Então, vamos lá. O cara diz o seguinte, ó. Que companhias que fabricam genes usam cloro para o clareamento, seguindo de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como os peróxidos, né? Quem não conhece um peróxido de hidrogênio, galera? Que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram... Olha o que ele disse aqui, ó. Vou marcar isso aqui pra vocês. Inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras. Beleza? Então, o safado pegou lá o gene, ok? Determinou aqui. Lembra que o gene é o fragmento, né? De DNA. Que, meu irmão, codifica peroxidase. Maravilha. Tá aqui, filho. Peroxidase. Show. Maravilha. E ele disse que ligou, ó. Exatamente, ó. Né? Em leveduras. Para o material genético. Então, vamos botar aqui, ó. Como se fosse aqui a continuidade do material genético da levedura. Ok. Bacana. Lembra que essa ideia, gente, de ligar, né, um fragmento, no caso um gene, a um outro, tá trabalhando nada mais, nada menos com o conceito de que é? Vamos botar aqui, ó. De DNA recombinante. Beleza? Cara, para a nossa vida de ensino médio, lembra que o clássico é você recortar e colar. Quase um ctrl-c, ctrl-v, filho. Quem recorta, né, normalmente são as enzimas de restrição. Beleza? Anota aí, ó. Enzimas de restrição. Tá? Então, essas são as enzimas de restrição que cortam, ok? O DNA. Show? O interessante é que, né, você tem peroxidase, cara, de tudo quanto é origem. Bacteriana, humana, né, vegetal, enfim, tá cacetada de peroxidase aí espalhada nos organismos. Beleza? Ele não fala, você nem precisa saber, tá? Mas a ideia é que a gente pegue uma enzima de restrição que recorte, né, a extremidade aqui dos genes, ok? E utilize a mesma enzima de restrição pra picotar aqui, ó, no caso da levedura. Por quê, galera? Porque aí você fica exatamente com a mesma sequência de bases nitrogenadas e consegue fazer, né, a colagem. E aí quem cola, né, a gente chama de ligases. Beleza? Então ligases é quem cola. Então a gente tem quem corta e quem cola. Beleza? Esse é o papo, galera. Ensino médio, hein? Pelo amor de Deus, o papo é muito mais complexo do que isso, mas também que se exploda. A gente quer passar no vestibular, bota isso na cabeça. Beleza? E aí tu fez, né, o DNA recombinante. Só que a ideia da transgenia, né, que praticamente um complementa o outro, né, a gente... Ele falou aí de leveduras, né, a gente inclui, introduz lá na levedura. Beleza? E o que vai acontecer, gente? Aqui, ó, agora eu botei um mini aqui. Beleza? Botei pequenininho. A ideia, gente, é que o material genético que agora tá compondo aqui, né, o gene que tá compondo o material genético da levedura, né, trabalha aqui, ó, né, sendo molde pra produção de proteínas. No caso aí, a gente vai caracterizar a peroxidase. Pronto. Peroxidase. Então, cara, esse entendimento é o entendimento clássico, inclusive, talvez pro mais clássico, né, de quando a gente inicia o estudo de tecnologia, né, do DNA recombinante, que a gente fala muito da produção da insulina sintética, né, que a gente, pô, pega lá, codificou lá o genezinho da insulina humana. Aí bota lá, liga um plasmídeo, que é o fragmento de DNA bacteriano, e aí você introduz lá dentro da bactéria, a bactéria vai lendo aquele material genético como fosse dela e produz, né, o que ele disse, insulina sintética. Olha que espetáculo. Então, a ideia é exatamente a mesma, se repete. O cara vai trocando, né, os exemplos. Olha essa questãozinha aqui que eu coloquei pra vocês, tá? Mais uma do Enem trabalhando a mesma ideia e muito recente, beleza? Lembre, galera, cara, pegando 2018 pra frente, vou insistir nesse papo aqui em todos os vídeos, meu irmão, tu vai ver que a maioria das questões, ela se repete, tá, nos anos seguintes, beleza? Então, eu tô falando pra vocês o seguinte, que se você estudar de 2018 pra frente, a chance, se, ok, das questões do Enem, né, no caso agora de 2022, vir em 2023, meu irmão, filho, é tudo um repeteco da caceta, meu irmão, você tem que ficar ligado nisso, beleza? Tá? Pra quem, né, quer um curso muito concorrido, aí você tem que recorrer, meu irmão, né, também aos detalhes, aquelas questões que definem. Agora, pra quem a biologia não pesa tanto lá no TRI, né, no caso de natureza, meu irmão, cara, estuda fazendo questões que você vai se dar bem pra caceta, beleza? Vai na fé, vai na linha que você se dá bem, filho. Então, vamos ler aqui as alternativas. Neste caso, o uso dessas leveduras modificadas, objetiva, vamos lá, A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem, cara, tá bacaninha, né? Vamos deixar isso aqui, tá? É, eliminar a necessidade de tratamento da água consumida, eliminar, está dizendo que você não tem que ter nenhuma água, nenhum tipo de tratamento, complicado, né? Nenhum é complicado. Então, C, elevar a capacidade de clareamento dos jeans, ele não falou assim, né, quem clareia mais ou menos aí na questão, tem nada a ver aqui, essa aqui, beleza. D, aumentar a resistência dos jeans a peróxidos. Também não, gente, o objetivo unicamente aqui é clarear, né? Um jeans aí mais clarinho, na moda, né? Um estilo rococó rebuscado. Beleza, se arranca fora. E na E, associar a ação bactericida ao clareamento. Cara, ele não falou de, né, de origem, não comentou em momento algum de bactéria e tudo mais, então, realmente, ficou, ah, maravilha. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes. Pô, você tem, né, o cara comenta exatamente que o... Ele fala disso, né, algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como o peróxido. Ele disse, ele caracterizou o peróxido, beleza? E ainda você tem como degradar mais ainda, né, utilizando as peroxidases, né, que são produzidas aí junto ao processo de DNA recombinante, transgenir, ok? Um papo muito clássico, muito tranquilo. Não deixem de ver aí, ó, indiquei vídeos pra vocês. Não deixem de ver os resumões do Vitão também, galera, que fala de biotecnologia. Vai ajudar bastante. Valeu, até a próxima.